Sabe aquela pessoa que não tem um pingo de educação? Pois é, vamos conversar? Namastê, gente, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu já tô até vendo o Pão falando, ai como você tá ranzinza, como você tá chato, Emerson. Mas eu sou chato sim. Sabe por quê? Porque eu acho que eu fui aprendendo com o passar do tempo que a gente sempre tem que olhar o bem-estar do próximo. O bem-estar do outro. O bem-estar da pessoa que está à sua frente. A gente não pode encarar que o mundo se resume apenas ao nosso umbigo. Tudo ao meu bel prazer e dane-se os outros. Nossa, mas tá muito aberto esse assunto. Então vamos deixar de uma forma bem clara? Vamos falar daqueles vizinhos insuportáveis ou aqueles flatmates. Aquelas... Como é que eu posso definir flatmate? Aquele seu colega que mora contigo, que divide apartamento contigo. Caso você seja estudante ou caso você queira economizar uma grana, vai saber, né? Vamos dividir então em duas categorias. Você é estudante e você vem pra Austrália e aí você acaba dividindo apartamento. É normal. E aí você tem aquele amigo que quando acorda, faz barulho, bate as portas. Você tá dormindo, ele liga a máquina de lavar, não fecha as outras portas e você acaba ouvindo esse barulho insuportável. Aí vai pra cozinha, coloca assim o rádio no último volume, liga a televisão e não tá nem aí pra você. Se você tá dormindo, dane-se você. Qual que é o problema de entender que a outra pessoa está dormindo ou que talvez, mesmo que não esteja dormindo, não queira ser incomodada com o seu barulho? Qual que é o problema de você, quando levantar, usar um chinelo que não faça barulho? Você precisa usar um salto alto que parece que você tá pisando na cabeça da pessoa que não quer ouvir esse barulho, esse toque, 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 toque. Qual que é o problema de prestar atenção no outro? E mais do que isso, entra no banheiro, vai tomar banho e fica cantando, aquela coisa insuportável, não tem nem voz pra isso. Se ainda tivesse uma voz bonita, pode até ser. Eu não tô falando de mim não, porque eu não passo mais por esse problema. Quer dizer, até passo em outro sentido e já vou chegar lá. Aí digamos que você não tem um amigo que você divide a sua casa, mas você tem um vizinho. De repente você mora num apartamento. Será que não custa você prestar atenção e quando você andar não ficar pulando dentro do seu apartamento? Até porque embaixo existe uma outra pessoa que mora e que não merece ficar ouvindo você fazendo as suas estripulias. Custa ter educação? Qual que é o problema disso? Qual que é o problema de pensar no outro? Gente, eu tô muito repetitivo hoje. Mas é o tipo de coisa que eu não entendo. Por exemplo, eu tenho um vizinho, eu acho que ele deve ser indiano, então eu não sei o que ele é. Mas é uma coisa insuportável. Todo final de semana, quando chega sexta-feira à noite, começa o festival de música indiana. Mas não é um festivalzinho normal, não. Parece que a Índia inteira baixa na casa dele. E aquelas músicas no último volume é insuportável. E não para. Começa sexta-feira à noite, termina domingo à noite. Então você fica 48 horas ouvindo aquelas músicas insuportáveis, que você não consegue dormir, que você não consegue fazer nada. A minha vontade, do mesmo jeito que a pessoa não me respeita, é também não respeitar. Eu tenho vontade de pegar uma panela daquelas bem grandonas de água fria e tacar nas pessoas. Mas aí eu não vou fazer uma galinhada, né? Porque vai virar uma galinhada fria. Porque ô mulherada que faz barulho. Não é possível. Que etnia é essa, gente? Como eles cantam. Como eles são felizes. Você já reparou que a felicidade de uns, às vezes, é a infelicidade dos outros? Até porque eu não fui convidado para essa festa. Então não precisa ficar fazendo esse barulho. Não, em dia desses, eu descobri que o meu vizinho, de mais ou menos umas três casas à frente, ele deve ser árabe ou coisa parecida. Porque se fizeram uma festa, que as mulheres ficaram gritando assim o tempo todo. Mas era ululululululululu a noite inteira. Eu não precisei nem chamar a polícia, viu? Mas eu sei que os meus vizinhos chamaram. Pararam a festa, mas depois começaram de novo. Agora eu sei o que acontece, que os meus vizinhos indianos, eu acho que o povo aqui adora. Porque ninguém chama a polícia para parar com esse barulho insuportável. Que coisa infernal. E eu fico pensando, por que essas pessoas não pensam também no meu bem-estar? Porque assim, se você quiser fazer uma festa, faz festa a partir das 10 horas da manhã E termina às 6 horas da tarde, porque até esse momento o barulho é aceitável Depois disso, existe uma lei na Austrália que obriga você a não fazer nenhum tipo de barulho Que é a lei do silêncio E você pode chamar a polícia sim, mas parece que as pessoas não querem fazer isso E eu também não quero ser um chato, né? E eu prefiro ser chato comigo mesmo, eu ficar reclamando, eu ficar sendo ranzinza Mas eu não quero ficar te ligando pra polícia, ficar me identificando e falando Ó, filaninho aqui vive festejando Eu só espero que um dia eles tenham simancol E é isso que me irrita profundamente Por que que se você quer celebrar, por que que se você quer ser você mesmo Você não consegue ser você de forma um pouquinho mais calma De forma um pouquinho mais discreta Sem precisar ser tão alto, não precisa gritar Se bem que eu tô gritando, né? Mas eu, pelo menos, eu tento me enxergar Eu, quando eu tô com uma pessoa por perto, eu sou uma pessoa discreta Eu não fico gritando, eu não fico rindo alto Eu não fico pulando, eu não fico saracuteando Eu não sou esse tipo de pessoa Eu sou uma pessoa chique, eu tento ser uma pessoa educada E eu percebi que isso as pessoas não estão nem aí As pessoas estão pouco ligando se você é um cara gentil ou não O que eles querem é simplesmente ter algum tipo de prazer E dane-se o que você pensa E aí eu cheguei até a pensar, mas isso é um problema da adolescência, né? A adolescente faz isso o tempo todo Mas não é verdade Eu percebo que tem muita gente de culturas diferentes Que não conseguem se adaptar ao fato de estar morando num país Onde a educação é algo de primeira necessidade A Austrália é um país maravilhoso Mas tem muito problema, sim, de culturas diferentes que não se combinam E se um não respeita a cultura do outro, como é que fica? Eu uma vez reclamando dessas coisas dos meus vizinhos Eu já cheguei a ouvir Ah, mas você tem que respeitar a cultura dele A cultura dele é normal fazer esse tipo de coisa Fazer escândalo, fazer festa, gritar e dane-se os outros Mas peraí, eu não estou no país dele Eu estou em outro país, num país onde a cultura não é bem assim Até porque se você quiser fazer uma festa Se você quiser fazer barulho Você precisa de permissão da prefeitura daqui Dos órgãos competentes Porque daí se alguém reclamar A polícia chegar, você fala Ó, eu tenho esse documento Então eu posso fazer barulho até esse horário Claro, barulho consciente, tá? Então eu quero te dizer o seguinte Presta atenção nas necessidades do outro Presta atenção no seu vizinho Não seja uma pessoa maluca Não seja uma pessoa desnecessária na vida dos outros Se você não pensa no seu vizinho Pensa pelo menos na pessoa que está perto de você Todo mundo ganha com isso A pessoa vai te adorar A pessoa vai pensar assim Nossa, que pessoa discreta Que pessoa educada E não é muito melhor ser lembrado do que uma pessoa elegante Do que uma gentalha O que você pensa sobre respeito ao próximo? Eu tenho muito interesse em saber Então escreve aqui Porque a gente sempre acaba aprendendo com opiniões diferentes, né? Gostou do vídeo? Se gostou, por favor, dê o seu like Se não gostou, pode dar o dislike Isso faz parte Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva Mas também não esqueça de apertar o sininho As notificações Porque assim você é avisado de todos os vídeos que eu coloco nesse canal E uma coisa que eu aprendi recentemente É que o seu like é a coisa mais importante do vídeo Claro que além de se inscrever Porque cada vez que você dá um like O YouTube entende que esse vídeo é relevante E que as pessoas merecem assisti-lo Então, por favor, dá o seu like Não custa nada de graça E você só me ajuda a produzir mais vídeos, tá bom? Então tá bom Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê no próximo vídeo Namastê, bitch Tchau Tchau Tchau